Aqui na Bentec Decorale, você já sabe, uma linda loja à sua disposição e é o local certo para você renovar os seus ambientes, investindo em imóveis de altíssimo padrão de qualidade. Aquela linda cozinha que você sempre sonhou, aquele home theater confortável, aquele dormitório dos seus sonhos, você encontra tudo isso e muito mais com atendimento completamente diferenciado, não é mesmo, Diego? Exatamente. A gente procura entender, ler, observar as necessidades do cliente, da família, para poder criar aquele ambiente, aquele projeto que se adequa e supra a necessidade do cliente, daquela família, para buscar sempre a satisfação total dos nossos clientes. A grande missão aqui da Bentec é traduzir o desejo do cliente. É ter aqui uma central de negociação extremamente flexível para se adaptar ao seu sonho, adaptar-se à sua necessidade, uma equipe de projetistas especializados, com um design totalmente criativo, dinâmico, do jeitinho que você sempre sonhou, e você encontra, e sendo com as melhores condições possíveis, numa fábrica com mais de 37 anos, não é mesmo? Exatamente. E o melhor custo-benefício, né? Preço e qualidade. Custo-benefício, preço bom, qualidade incomparável, você encontra aqui na Bentec Decorale, em qual endereço? Na Avenida Benjamin Constante, 914. E o telefone para o contato? 3342-8555. Se precisar, também vocês vão até a residência do cliente, fazem as medidas. Com certeza, com certeza. Flexibilidade na negociação, esse é o diferencial que você encontra nessa linda loja com diversos ambientes à sua disposição. Essa é a Bentec Decorale.